Não larga do meu pé, fica atrás de mim, sei que ela quer dar, mas espera um pouquinho Aê novinha, tu tem que entender que tem várias no mesmo intuito que você Basta você esperar, que você vai ter Mas me liga depois que eu tô ocupado, que tem uma cachorra aqui de quadro Debolando pra caralho, ficando pra caralho Me liga depois que eu tô ocupado, que tem uma cachorra aqui de quadro Alô amor, tô te ligando, pra dizer que eu te amo E que não consigo mais ficar, nem um minuto sem poder Mas me liga depois que eu tô ocupado, que tem uma cachorra aqui de quadro Sentando pra caralho 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 Oi liga depois que eu tô ocupado Cara, eu quero botar teu nome Não larga do meu pé, fica atrás de mim Se ela quer dar, mas espera um pouquinho Aê novinha, tu tem que entender que tem várias no mesmo intuito que você Basta você esperar, que você vai ter Mas me liga depois que eu tô ocupado, que tem uma cachorra aqui de quadro Debolando pra caralho Sentando pra caralho Me liga depois que eu tô ocupado, que tem uma cachorra aqui de quadro Sentando pra caralho Sentando pra caralho Sentando pra caralho Alô amor, tô te ligando D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d Caralho, que não pára, caralho Caralho, que não pára, caralho Oi, liga depois, aí tá ocupado Caralho, que não é só de novo E tá tendo que só de novo E tá tendo que só de novo E tá tendo que só de novo